Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui com mais um vídeo aqui no canal. Hoje o provador foi na loja Heimer, aquela loja que a gente chama, adora, né, gente? Com aqueles looks maravilhosos. Espero que vocês gostem, porque tá maravilhoso esse vídeo aqui hoje. E você que não está... Você está vendo esse vídeo e não é inscrito, te convido, vem se inscrever pra fazer parte dessa família. Deixa o seu like e compartilha, tá bom? Aquelas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E também eu te peço, me segue lá no Instagram, vou deixar inscritinho aqui e no TikTok, tá bom, meus amores? E te peço também um favorzinho, você que está vendo esse vídeo, fica comigo até o final. Se você não quiser fazer um comentário, eu te peço que você deixe pra mim no coraçãozinho, porque isso me ajuda muito aqui na divulgação do meu trabalho aqui no YouTube, gente. Eu ainda não ganho nenhuma comissão, ainda não ganho nada por esse trabalho. Eu faço com muito amor, com muito carinho. Espero que vocês entendam, porque se vocês deixarem um link no comentário, isso ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Então, vamos começar esse vídeo aqui, gente, com esse provador maravilhoso. Aqui eu coloquei essa camisa feminina, tamanho PP, ela custa R$159,90, e o tecido é tricolinho, tá bom, gente? Eu amei. Ela tem o abutom aqui na frente, é uma camisa cropped, tem esse detalhe aqui na frente, essas preguinhas, e eu gostei demais. E aqui eu coloquei com essa saia jeans, no valor de R$159,90, eu estou usando ela no tamanho 36, e ela é da Marfino, tá bom? E eu amei, gente. Gostei demais dessa saia, eu achei que vestiu super bem, mas eu pegaria ela no tamanho 38, porque ela ficou muito apertada, e ficou abrindo aqui o bolso. Mas eu amei esses dois looks aqui, tá bom? Ah, e ela tem essa aberturinha aqui atrás, e tem dois bolsos também atrás, tá bom? Gente, tá maravilhoso esse look. E aqui, gente, eu coloquei essa camisa, eu não encontrei no site, tá bom? Mas olha o detalhe, que linda que ela é. Ela tem a transparência, tá? Ela é bordada aqui na manga, eu gostei demais. Tem esses dois botãozinhos aqui na manga. Tá linda, maravilhosa, gente. Olha que linda que ficou. E eu amei esses dois looks aqui. E aqui, meus amores, eu coloquei essa calça aqui, que eu achei que vestiu super bem. Estou usando tamanho 36, ela custa R$199,90. O tecido é tricolinho, tá bom? E ela é da Marfino. E ela tem esse detalhe aqui na frente, gente. Olha que linda. Eu amei demais. Gostei muito. E ela tem o zip atrás. Amei essas duas peças aqui, gente. Gostei demais, tá bom? E eu ficaria com o tamanho 36 mesmo, tá bom, gente? Mas olha o detalhe, gente. Fiquei apaixonada por essas duas peças aqui. Me conta aí se vocês também gostaram. Porque eu amei, gente. Gostei. Gostei. Amei. Está maravilhoso esse look aqui. Pra quem trabalha aqui tem que usar esse estilo de roupa também social. Tá muito lindo. Gostei muito. E aqui, meus amores, coloquei esse macacão aqui. Lindo, maravilhoso, gente. Ele é da Marfino. Ele custa R$279,90. E o tecido é sarja, tá? Olha que lindo. Vestiu super bem, gente. Eu pegaria uma numeração maior, tá bom? Eu peguei em tamanho PP, mas eu pegaria em tamanho P. Porque ele ficou bem apertado aqui no quadril. Ele tem esse bolso aqui na frente. Tem essa amarração na cintura aqui. Eu amei, gente. Gostei demais. Olha o caimento desse macacão. Olha de lado. Gostei bastante. Ele ficou bem comprido. E se eu pegar o tamanho maior, também vai ficar mais comprida ainda, né, gente? Olha aqui de costa. Gostei bastante desse macacão aqui. Como sempre, a Marfino arrasa dos macacão, gente. Porque gostei demais. Esse botão lhe desse até embaixo, tá, gente? Olha como ele tá bem apertado aqui no quadril. Então, pegaria o tamanho P, tá bom? Vamos, gente, com essa peça aqui, gente. Que look lindo, maravilhoso. Eu peguei essa camisa aqui, gente. Custa R$179,90. Tô pegando tamanho P, P. E eu amei demais, gente. Ela é transparência. Tem essa transparência, tá bom? Tem esses botão. Olha a manga dela. Que linda que tá. E aqui eu coloquei essa calça, gente. Que calça maravilhosa. Tem essa amarração na cintura. Vestiu super bem. Mas ela ainda não colocaram no site, tá bom? Não encontrei. Mas eu gostei demais dessas duas peças. Achei muito linda. Me contei se vocês estão gostando do vídeo. Se você não é inscrito, eu te convido. Vem se inscrever. Vem fazer parte dessa família, tá bom? E vamos aqui pro próximo look. Ah, gente. Antes de ir pro próximo look, ó. Eu tirei aqui pra fora pra vocês verem o comprimento dela, ó. É uma camisa assim. Muito... Assim, ficou ótimo pra mim. O PP, tá bom, gente? Já tem essa abertura aí do lado. Gostei bastante. Aqui, gente. Coloquei esse vestidinho aqui. Maravilhoso. Gostei demais desse vestido longo. Eu estou usando também o PP. Ele... O tecido dele é viscose. O valor dele é R$179,90. E é da Marfina, tá bom? É um tecido muito gostoso, gente. Caimento ficou perfeito. A estampa tá linda. Maravilhosa. Gostei demais desse vestido aqui. Ele tem essa aberturinha aqui na frente. E tem esse cordãozinho aqui pra fazer essa amarração. E aqui na ponta tem essas miçanguinhas, tá bom? E ficou perfeito o tamanho PP, tá bom, gente? Gostei demais desse tamanho aqui. Não ficou apertado. Ficou bem confortável. Botei aqui com esse vestido aqui, gente. O tamanho PP. Ele custa R$279,90. E ele é da Marfina. Ele não tem no site ainda, tá bom? Ele tem esse botão aqui na frente. Tem essa amarração. Tem esse cordãozinho aqui. Esse cordão... Esse cordão não. Essa faixa de amarrar aqui na frente. Olha a delicadeza desse vestido. Esse vestido tá maravilhoso. Ele tem bolso. Gostei bastante, gente. Eu amei esse vestido. Eu pegaria um número maior, tá, gente? Porque ele ficou meio apertado aqui na manga aqui embaixo. Porque ele não é elástico. É do próprio tecido. Então, ficou bem apertado. E eu pegaria um tamanho maior, tá bom? Mas eu amei. Fiquei apaixonada por esse vestido. E aqui eu voltei com esse aqui, gente. Um vestido feminino tamanho PP. No valor R$239,90. Ele também ainda não tem no site. É da Marfina, tá? Ele tem esses bolsos aqui na frente. Tem esses botão. Tem um bolso aqui embaixo. Tem esse cinto, gente. Esse vestido tá maravilhoso. Gostei demais. Fiquei apaixonada por esse vestido. E ele... Tem aberturinha também atrás. Eu vou mostrar pra vocês. Ele é um pouquinho aberto atrás. Gostei muito desse vestido. Olha que lindo. E ficou um comprimento maravilhoso. Um comprimento... Assim, tamanho que eu gosto, gente. Gostei demais. Me contem se vocês gostaram desse vídeo. Se você gostou, te convido a se inscrever no canal. Vem fazer parte dessa família. Deixa o seu like. Compartilhe com aquelas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!